Fala galera, como vocês puderam ver aí no começo, hoje uma sequência irada de boxe para vocês acrescentar no treino de vocês. Bora com o passo a passo aqui com a Mozara Magalhães. Vou botar aqui as manópolas rápidas, as manópolas pequenas, para fazer o trabalho de mais agilidade. Então eu vou, como eu sempre faço, eu vou dividir ela em partes. Vamos pegar a primeira parte dela aqui. Ela ficou como? Double jab, direto, jab, direto, esquiva. Ficou facinho, jab, jab, direto, jab, direto, esquiva. Lembrando, eu sempre falo para vocês, não joga a esquiva do colega para lá, joga retinho no rosto dele, para não criar um movimento preguiçoso. Então eu costumo, seja na sequência, seja na manópolas livre, joga no rosto do colega, joga lá para ele poder realmente esquivar no golpe. Então foi lá, dois jabs, direto, jab, direto, esquiva. Primeira parte. Jab, jab, direto, jab, direto, esquiva. Um, dois, um, dois, três, esquiva. Um, dois, um, dois, três, esquiva. Você vai treinar ela de forma isolada, bem rapidinho. Vamos lá. Agora vamos para a segunda parte. Ela acabou na esquiva lá. Ela vai esquivar para o outro lado, entrando com direto. Essa aqui é legal que você esteja com o abdômen bem fortalecido e o colega possa desferir o golpe com certa contundência. Então, ela terminou naquela esquiva da primeira parte, ela entrou com direto lá, entrou com direto baixo, jogou aqui, gancho, cruzado, pêndulo. Segunda parte. Então lembrando lá, acabou na primeira parte. Então, esquivou, entrando com direto. Direto, gancho, cruzado, pêndulo. Acabou na primeira parte. Direto, gancho, cruzado, pêndulo. Eu vou mostrar para vocês aqui, melhor, essa saída do direto. Aqui, quando ela esquivou para o lado de lá, o rosto dela está para lá. É normal, eu vou querer buscar onde a cabeça dela está. Então, quando ela vem para cá, ela traz um pouquinho para cá e ela esquiva em ângulo, baixando a cabeça. Ela está para cá, então ela corta para lá. Ela joga a cabeça dela para o outro lado, esquivando do meu direto. Então, esquivou, ela esquiva de novo. E volta de gancho, cruzado e pêndulo. Pega aqui de um outro ângulo aqui para vocês. Onde ela tinha esquivado para o outro lado, terminando a primeira parte. Agora ela mergulha jogando o outro. Bem aqui, só essa partezinha. Esquivou, esquivou. Esquivou, esquivou. Pode jogar a bala forte. Se ela não esquivasse, só esquiva do primeiro. O segundo vai, ó. Então, ela sai entrando para baixo. Jogou o primeiro. Olha o segundo aqui no rosto dela, ó. Gancho, cruzado, pêndulo. Vamos dar para continuidade, então. Vamos fazer a primeira e a segunda parte já, devagarinho. Double jab, direto, jab, direto, esquivou. Direto, gancho, cruzado, pêndulo. Mais uma vez. Um, dois, um, dois, três. Sai. Um, gancho, cruza, pêndulo. De novo. Um, dois, um, dois, três. Gancho, direto, gancho, cruza. Acabou ali. Já estava emendando para a terceira parte. E vamos para a terceira parte aqui. Como ela pendulou lá, ela volta de cruzado, direto. Partezinha fácil, tá? Só vamos voltar aqui, ó. Pendulou. Ela está para lá, o peso do corpo está para lá. Olha o ombro dela aqui, ó. É a parte que está mais próxima de mim, o ombro direito. Então, a parte que mais vai ter, o golpe que mais vai ter força, vai ser o golpe da mão de trás. Então, a volta de cruzado, direto, golpe longo. E agora, o controle de distância, só marcando um double jab e direto. Caso o adversário resolva ir atrás, para concluir a sequência. Então, ela jogou lá. Depois, o último pêndulo da segunda parte. Cruzado, direto, double jab, direto. Você viu que ela já aproveitou para fazer o movimento? Double jab, direto. Por que ela não quer? É a parte que ela está saindo do infight. Então, ela pode sair para trás, para o lado. Enfim, ela está marcando para manter a distância do adversário, caso ele queira continuar na trocação. Então, vamos lá. Pendulou. Cruzado, direto, double jab, direto. Lá. Um, dois, um, dois, três. Só para lembrar, esse pêndulo aqui é o final da segunda parte. Aqui já começa a terceira parte. Cruzado, direto, jab, jab, direto. Foi lá, então. Vamos juntar todas elas de uma vez. Fazer bem devagarinho. Mas antes, não confere aqui na luva da Mozão. Luva da Máximo, para sempre, no canal RTF. Tem um link aqui na descrição. Onde você pode comprar com até 10% de desconto. Agora, bora continuar. Jogou lá. Double jab, direto. Eu estava indo lá para aquela rua. Então, ficou lá. Double jab, direto, jab, direto. Esquivou. Direto, embaixo. Gancho. Cruzado. Pendulou. Cruzado. Direto. Jab, jab, direto. Vamos fazer aqui em uma simulação de combate. É óbvio. Na luta, isso não vai acontecer exatamente do começo ao fim dessa forma. Mas são fragmentos que ela pega e gera a memória muscular. Opa, opa. Aconteceu o pêndulo, ela já tem a reação. Aconteceu o direto, ela esquivou, ela já tem a reação para contra-golpear. Então, ela jogou lá. Jogou lá. Dois jabs. Direto, jab, direto. Eu contra-golpeei. Ela saiu. Eu fui buscar a cabeça pela lá com o direto. Ela entrou com o direto embaixo. Então, ela aproveitou minha costela aberta e já jogou um gancho. Abriu aqui, pegou na cabeça. Busquei ela no golpe. Ela pendulou. Cruzou. Direto. Jab, jab, direto. Administrando o controle de distância e voltando para os golpes longos. Vamos lá inteira agora, porém sem tanto falatório. Mais um. Beleza, galera. Espero que vocês gostem e façam bom uso dessas combinações. Treine, treine e treine. Eu agradeço mais uma vez a participação da Mozara Magalhães que está aqui sempre com a gente. Não confere nos vídeos suje... Opa, desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, vem pra cá, chega pra cá. Opa. É que você não vai bater na janelinha ali, ó. Que o diretor vai deixar de sugestão pra vocês. Projeção e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.